Pau Word lançou, mano, e apesar do jogo ser super bonitinho, simpático, ele é sim um jogo complexo, ele tem suas dificuldades, é um jogo de sobrevivência, com uma mecânica um tanto quanto complexa de domesticar, treinar e colocar os seus companheiros para trabalhar. Eu vou tentar ser o mínimo quinta série possível nesse vídeo, tá? Mas não tem como, o nome deles são paus, então pra colocar seus paus pra trabalhar, você vai ter que prestar atenção nesse vídeo. Estão bem comigo? Vem tranquilo, vou ensinar como que você joga, é um guia pra iniciantes, mas não é o passo a passo, eu não vou começar do zero e ir avançando. Eu vou explicar as mecânicas pra vocês, porque no final das coisas, as coisas vão acontecendo, tá? Minha base não tá bonita, tá bom? Porque é a minha primeira base, então eu fui improvisando e fazendo ela, mas a gente vai poder construir outras bases. E agora que eu vou mostrar as funções pra vocês e explicar um pouquinho dos funcionamentos do jogo, eu creio que vai ficar tudo mais claro e aí com o tempo você também vai poder fazer uma base mais organizada e tudo mais, né? O jogo lançou esse final de semana, mas eu creio que vocês vão jogar... a gente vai jogar Ball World por muito tempo ainda, porque os devs já falaram que esse jogo foi um sucesso no lançamento, eles vão aumentar pra 180 paus, né? No momento tem 111, então eu acho que a gente ainda vai ouvir falar bastante desse jogo, tá bom? Mas o negócio é esse, ele é um jogo de sobrevivência, bem simplinho, mas a gente precisa aprender a lidar com a base, a organizar os nossos paus pra eles ficarem assim, a evoluir e tudo isso é um tanto quanto complexo, tá? Você vai começar o jogo... opa, eu perdi o mouse, vai tá aqui. Você vai começar o jogo ali em cima, né? Então você vai descendo, então eu já preciso mostrar... E aí, hoje eu vou ensinar algumas coisas, por exemplo, montarias, tá? Eu já vou ensinar pra vocês como que funcionam as montarias do game também, que eu sei que é uma das coisas que muita gente vai ter dúvida, porque eu já tive essa dúvida. E elas são boas, porque elas tem salto duplo, umas voam, né? Mas então, logo de cara você já vai encontrar com aquela águia ali, aquela estátua de águia. Deixa eu ver se eu chego nela rapidinho. E essas estátuas aqui são o fast travel do jogo, tá? O fast travel do jogo... Quem tá com fome? Eu? Eu tô com fome. Já vou ensinar de comida também. Deixa eu comer o pãozinho aqui só pra gente acelerar aqui o processo, né? Então, você logo de cara vai sair com essa estátua aqui. E esse aqui é o fast travel do jogo, né? O mapa é fixo, não é um seed aleatório, então sempre vai ser esse mapa. E você pegando isso aqui, você pode fazer viagens rápidas, inclusive pra sua base ou pra bases mais distantes, tá bom? Então, pra você começar evoluindo o seu jogo, o jogo vai ter umas missões, vai ter um tutorialzinho, as mensagens vão aparecer ali no canto direito superior, tá? Então, siga as instruções ali, que não tem muito erro. Vamos lá, eu vou mostrar já os primeiros passos da base, como que a gente organiza algumas coisinhas. Mas, o que você precisa entender? A gente tem dois tipos de upgrade nesse jogo primordiais. Um deles é o nível do seu personagem. Então, o nível do seu personagem te dá acesso a novas tecnologias. Você ganha pontos de tecnologia e você vai liberando essas ferramentas, que são as ferramentas pra você jogar, tá? O outro nível, você faz evoluindo a sua base, que é por aqui, ó. E apertando o botão V, você vê os critérios que são necessários pra você fazer evolução e você faz a melhoria da base. Quanto melhor a sua base, mais paus você pode ter trabalhando na sua base e mais bases podem ser construídas. Então, você pode ver que eu posso construir já a minha segunda base, né? E tem alguns conceitos básicos. Todos os paus precisam ter uma caminha, você precisa ter uma cama pra você também, né? Então, quando você dorme durante a noite, amanhece mais rápido e os paus têm paus diurnos e paus noturnos, né? Então, os diurnos, eles trabalham durante o dia, os noturnos trabalham durante a noite. E tem algumas coisas que só os paus podem fazer. Por exemplo, produzir minérios, tá? Então, tudo isso eu vou explicar nesse vídeo de hoje, tá bom? Bom, primeiro de tudo, o que eu preciso falar. Então, você vai ter as suas missõezinhas ali no canto. Deixa eu ver, eu tenho mais minério? Não tem. Você vai ter as suas missõezinhas ali no canto e você vai fazendo e você vai evoluindo. Qual o melhor jeito de evoluir? Capturando paus, tá? E como você faz pra capturar eles? Você vai evoluindo a captura deles, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui no FWAC, no número 6, vocês vão ver que eu só tenho 1 de 10. Você tem que capturar 10 paus de cada um, tá? Porque quanto mais você captura, mais XP você ganha. Tem um bônus quando você captura 5 e um bônus quando você captura 10. Então, capture todos os paus, tá? Principalmente repetidos. Quando você finaliza, ele aparece como completo ali embaixo, tá bom? E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai subindo de nível. E aí, depois, você vai colocando eles pra trabalhar aqui. Aqui de baixo são os que trabalham na sua base e aqui são os que estão guardados. Os guardados curam, tá? Então, se você tiver algum pau machucado, você coloca ele aqui que ele vai curar, tá? E existe um jeito de ordenar isso aqui. Por nível, por elemento ou os paus alfa, né? Então, por exemplo, o pengulete aqui é um alfa, ele é um diferenciado que eu peguei. Ele é grandão e tudo mais, né? Mas mais importante do que tudo, um negócio que você precisa aprender a olhar, Organize eles por palpídia e aí você vai entender um pouquinho das coisas que eles conseguem fazer aqui, né? Eu vou apertar o F pra gente ver no detalhe, por exemplo, o lambal. O lambal é o primeiro que você vai pegar. Aqui na direita, você tem as aptidões pra trabalho do lambal. Ele faz trabalho manual, ele faz transporte e ele faz fazenda. Quando ele faz trabalho manual, quer dizer que se você colocar qualquer coisa pra ser produzido em uma das bancadas, então vamos aqui na bancadinha, sua primeira bancada vai ser essa aqui. Quando você colocar alguma coisa pra ser produzida aqui, então vou colocar uma esfera de pau, né? Ó, ele já pegou algum pau que tem trabalho manual e ele vai vir fazer a esfera de pau, tá? Então, todos que tem trabalho manual costumam fazer isso. Você pode designar um pau que tenha trabalho manual pra fazer algo. Então, eu tô com um tanzi ali, ó, eu vou escolher a receita, vou aqui colocar 4, começar. E aí eu vou arremessar ele aqui, ó. E aí ele mesmo que eu arremessei vai ficar aqui. Quando ele tá solto na sua base, ele vai fazer o trabalho que for necessário ser feito. Quando você soltar ele diretamente aqui, ó, vocês vão ver, assim que ele terminar, eu vou até ajudar ele aqui. Deixa eu ver, ó. Quando ele terminar, ele vai ficar paradinho aí, ó, esperando pra manufaturar mais coisas, tá bom? Então, é só você entender as características dele. Como eu falei, o primeiro que você vai pegar vai ser o, provavelmente, vai ser o lambol, né? E o tiquipi. O tiquipi, ele, diferente do lambol, ele não tem o trabalho manual e nem o transporte. Ele tem coleta verdinha e o fazenda, tá? Eu já vou explicar as coisas pra vocês. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer eles e eles vão começar a coletar as coisas, né? Então, aos poucos, você vai avançando. Por exemplo, aqui eu tenho o dinossom. O dinossom, ele pega madeira, tá vendo? Então, ele vai pegando a madeira. Ele vai farmando a madeira. Você pode vir aqui pegar. Só que os paus que tem coleta, eles vão até lá e eles pegam a madeira. E eles sempre vão levar pra algum baú por perto. Isso é um negócio muito legal desse jogo. Todos os baús, mano, não importa. Ataca tudo que você tem nesses baús, tá? Porque depois você pode usar esses itens do baú ao mesmo tempo. Ah, enquanto isso, eu vou colocar um ovo aqui na chocadeira. Eu acho que eu tenho um ovinho aqui pra colocar. Eu deixei esse ovinho aqui pra colocar nesse vídeo aqui de tutorial, tá? Porque eu vou ensinar tudo. Então, eu já vou deixar um ovinho chocando aqui. Mas depois eu ensino pra vocês como pega a incubadora, tá? Que eu sei que algumas pessoas estão nessa dúvida também. Mas depois que você coloca, ó. Aparece um tempo ali, 10 minutinhos. Ele vai fazer a incubar... Vai incubar o ovinho, né? Então, é muito importante... Pera aí, gente. Estourou um rojão aqui. Rojão não. Trovão. Então, manos, o que que precisa acontecer com o tempo? Você precisa organizar os seus paus pra que cada um tenha uma função, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o dinossom. O dinossom, ele é muito bom. Porque ele tem nível 2 de cortar árvores, né? Então, vocês viram. Ele tava cortando árvores. E ele tem também nível 2 de plantio. E por que que ele tem nível 2 de plantio? Então, ele vem. Ele corta a árvore. Aí, vem um outro pau que tem o negócio de pegar, de carregar as coisas. Carrega a badeira pra um baú. Então, no caso do plantio, o dinossom, ele vem. Ele joga as sementes aqui, ó. Ele joga as sementes. Aí, logo depois, vem o Celery. Deixa eu mostrar pra vocês o Celery. O Celery, como vocês podem ver, ele tem rega nível 1. Então, vocês viram que ele tava aqui. Ele rega as plantinhas. Aí, as plantinhas crescem. E depois, vem pra colheita algum Pokémon. No caso, tá aqui o Diedrine, que tem colheita. Olha que belezinha, né? Então, se eu clico aqui no Diedrine, ele vai ter aqui coleta, né? Então, ele faz a colheita das plantas e ele faz também o transporte. E ele também tem trabalho no manual. Então, ele vem, ele vai pegar as coisinhas, ele vai colher. Então, todas as coisas que você for construindo na sua base, você precisa ter noção de que você precisa organizar um fluxo pra que essa parada aconteça sozinha. E depois, aonde eles levam essas comidas? Para o cesto de ração. Então, eles organizam todas as frutinhas aqui, né? E aqui, eles conseguem ir se alimentando sozinhos. Ou, por exemplo, lembra que a galinhazinha, ela tem fazendinha? Ela vem aqui, sempre ela vem nessa fazendinha, né? Que é uma das construções também que você pode fazer. E ele vai construir, ele vai soltar o ovo. Alguém vai vir, vai coletar o ovo e vai colocar aqui e eles vão vir comer. Ou, por exemplo, aqui eu tô com o ovo frito, né? Então, eu vou pegar os ovos que estão ali. Eu vou mandar cozinhar aqui 11 ovinhos. Vou deixar aí. Algum pau de fogo vai vir e vai fritar o ovo. Então, vocês estão vendo como as coisas vão se completando, como o fluxo vai sendo criado. E o limite da base é muito alto, né? Então, você realmente consegue aí aumentar o limite constantemente da base sempre que você vier aqui e fizer as melhorias, né? No meu caso, agora, eu preciso construir a cama macia para paus. Patife, tem um negócio ali. Como que faz pra eu pegar aquele item? Você apertando o botão Tab e vindo nas tecnologias, você vai upar jogando. Mano, só de jogar, tudo upa. Sério, deixa eu mostrar um negócio pra vocês ali. Isso aqui é um negócio também que depois de um tempo libera. Então, vamos lá, ó. Matei o cativa. Deixa eu até mudar a câmera aqui de posição. Onde tá a minha câmera ali? Vocês estão vendo o XP que os meus paus estão ganhando, né? Ou seja, tudo nesse jogo dá XP pros paus e pra você, tá? Inclusive, os paus brigam, se você quiser, tá? Você tem que... Você pode jogar ele com a tecla... Com o E, né? Então, você joga ele com o E e ele pode brigar também por você, né? No caso aqui, qualquer bicho aqui... Vamos ver, deixa eu provocar algum bicho com... Só que eu vou dar um ataque de machado pra tentar não matar. Apesar que eu acho que eu vou matar porque esses bichos aqui são mais fraquinhos, né? Ó. Ó. E aí, ele vai comprar a briga, ó. E agora, o meu Fox Parks vai brigar também, tá vendo? Olha que maneiro, né? Então, ele vai brigar sozinho. Outra coisa que a gente pode fazer também, depois de um tempo, já vou ensinar vocês também a fazer, é utilizar os seus paus como ferramentas. Nesse caso aqui, ó. Ele vira um lança-chamas. Olha que maneiro, né? Então, deixa eu vir aqui, ó. E tudo isso a gente vai ensinar no vídeo de hoje, tá? É mais ou menos até o nível 20. Com mais ou menos umas 8... Entre 6 e 8 horas de jogo, você já vai ter tudo isso aqui disponível pra você, tá? Todas as ferramentas que são bem importantes porque, mano, as boss fights são bem difíceis, tá? Então, beleza. Patifão, deixa eu cancelar aqui. Ele vai recuperar o cooldown. Depois eu vou ensinar vocês como é que a gente faz esse corre aí, né? Deixa eu puxar ele de volta pra pokebola. Pra pau-bola e vambora. Tá. Outra coisa importante. Você precisa de ferramentas, tá? E as ferramentas quebram e as ferramentas precisam evoluir. As ferramentas são muito boas porque é com elas que você vai, por exemplo, pegar aqui um dos minérios mais importantes, que é o fragmento de palúdio, tá? Outra coisa que as ferramentas também vão pegar é madeira e tudo mais. Mas cuidado com o seu peso. Vou dar uma dica também. Mano, cheguei aqui. Todas as madeiras, ó. Passei em cima e ele tá pegando tudo, ó. Tá pegando tudo isso aqui porque é coisa que os paus deixaram no caminho, tá vendo, ó? Olha aí, ó. Vou ficar pesado. Tô pesado. Tô com 735 quilos, sendo que o meu limite é 700, né? Você aperta o seu tab. O que que tá pesando muito aqui? Madeira, ó. Tá pesando, mano. Aqui dá pra ver, ó. 477 quilos, tá? Separa ela e vai puxando de um por um. Só você segurar o control. Não sei no controle, tá? Deve ter algum negócio ali, ó. Embaixo fica ali, ó. Pegar um, tá vendo? Você vai puxando de um em um até você fazer os 35 quilos que superaram. Aí eu dou largar e aí eu posso voltar a andar. E de novo, você pode jogar em qualquer baú que você vai ter o uso dessas paradinhas aqui disponível pra você, tá? Então já liberei o peso. Outra coisa, não esquece de fazer os ups do seu personagem aqui em fortalecer atributos. Cada um de capacidade que você aumenta, aumenta 50 de capacidade. Eu acho o fôlego super importante e o capacidade também eu acho super importante, tá? O ataque a princípio também, porque as boss fights ficam difíceis, então é bom você fazer. Então o processo é sempre esse. Pra fazer ferramentas, você vai vir sempre nas bancadinhas, fazer as ferramentas básicas. E quando essa ferramenta estiver quebrando, você vai vir aqui nessa bancada de conserto, tá? Clica no item, ele vai te cobrar os materiais. Se você clica em consertar, tá meio bugado, mas depois de um tempinho ele conserta, né? Precisa, às vezes, de alguns materiais diferentes. Eu vou deixar aqui também, produzindo alguns pregos aqui. Deixa eu deixar uns 20, tá bom. Deixa 30. E aí daqui a pouquinho, ele já tá vindo aí fazer o trabalho manual. Ele vai ficar aí, você pode sair tranquilão e fazer outras coisas, certo? Então a parada aqui, as coisas vão meio que caminhando sozinha, né? Eu tenho esse negócio aqui que fica spawnando pedra e árvore. Tem os que vêm coletar. Ah, deixa eu ensinar um negócio importante também. Qual Pokémon você escolhe pra fazer as atividades, né? Você tem um nível, que nem eu falei. Então, por exemplo, aqui a gente tem no Ictrider, ele tem um nível 2 de coletar árvores. Mas além disso, eles têm características. Ali embaixo, no canto direito, ali embaixo do Pokémon, tem também, por exemplo, Espírito, Artesão, Motivador. Olha esse aqui, Estrategista Inabalável e Motivador, mas ele também tem defeitos, né? Então se você aperta F nele, você vê, ó, a velocidade de trabalho dele é menos 30%, porém o Motivador, ele aumenta a velocidade de trabalho do jogador em 25%. Então fica de olho nessas habilidades aqui do cantinho também, porque elas vão te ensinar as características de cada um dos paus e assim você consegue fazer uma organização pra ser do melhor jeito na sua base, tá bom? Vamos pra uma pergunta que eu sei que muitas pessoas têm. Como montar? Como você faz as montarias, né? Você precisa pegar o pau que tem a montaria... Ih, começou a chover, chat, peraí. Você sai correndo. Então, beleza, montarias, tá? Quando você começar a lidar com as montarias, eu acho que a primeira montaria que me apareceu... Primeiro que, assim, vai estar desconhecido, tá vendo? Um item desconhecido é porque tem alguma coisa que você vai ter que revelar. Normalmente é capturar o pau em específico. Então, por exemplo, o primeiro que eu capturei foi o Ike Tirder. E ele foi o primeiro a me dar aqui a cela de Ike Tirder. Pra fazer essa cela, você precisa dessa banquinha aqui, tá vendo? Dessa banca aqui. Como é o nome desse treco aqui? Deixa eu ver se eu acho. Esqueci o nome desse bagulho. É a fábrica de engrenagens pau. E essa fábrica, ela te permite fazer coisas que interagem com os paus. Então, o fuzil de assalto pro Tanzi. Ou o próprio arreio do Fox Parks. E é por isso que eu podia pegar o Fox Parks ali e transformar ele numa... Num lança-chamas. Então, isso aqui é o que vai decidir. Inclusive, aqui tem a cela tanto do Nightwing quanto do Ike Tirder. Que são as montarias que eu tenho disponíveis no El Game. Então, a partir do momento que você fez essa cela, você só precisa fazer ela uma vez. E aí, você não precisa colocar no Nightwing. Mas todo Nightwing que eu pegar, que eu tiver comigo agora, eu vou poder montar nele, tá? E aí, você consegue montar. Você consegue subir. E você também consegue usar as habilidades deles de combate, tá bom? Então, ó. Viu? Daqui de cima eu já ataquei aquele ali. E aí, você pode usar isso aqui. Pra perseguir pokémons. Pra chegar em lugares mais... Pra paus. Pra chegar em lugares mais altos. Enfim. Pra o que você quiser. Certo? Com os paus. Então, é muito tranquilo e muito funcional. Então, eu expliquei o funcionamento da base. Como você seleciona os paus. Paus. Ensinei montarias. Ensinei melhorias de ferramenta. Lembrando, você precisa evoluir suas bancadas, tá? Então, tem bancadas melhores. E como eu falei. Pra eu evoluir minha base agora. Eu preciso fazer um negócio. Que é a cama macia pra paus. Ela é só nível 24, mano. Então, o meu jeito de grindar agora. É pegar o... É o pá. E eu preciso capturar pokémons. A melhor maneira é pegar os 10 pokémons de cada tipo aqui na Palpedia. E você completando isso aqui, mano. Seu XP vai subir muito mais rápido do que o normal, tá? Nosso ovo chocou. Vamos falar um pouquinho de incubadora. Porque você vai pegar alguns bichinhos pra incubar. Depois dos 10 minutos, é só segurar o F. Vai vir um pau. Às vezes, novas... Ó, veio um novo. Ó, veio o Flambele. Esse é novo, eu não tinha, tá? Como que você faz a incubadora? Existe uma outra árvore. Que eu demorei bastante pra ver, inclusive. Eu vou ter que trocar minha câmera de novo. Que é a de tecnologias antigas. Pra você pegar os pontos de habilidade que liberam os itens. Ó, o primeiro aqui, ó. Incubadora nível 7. O saco de ração pequeno. O arpel. O arpel também é uma tecnologia antiga. São recebendo... Ó, e tem esse negócio aqui, por exemplo. Que você pode condensar paus do mesmo tipo. Combiná-lo pra ficar de uma classe superior. Isso aqui é o próximo negócio que eu vou construir. Como que você faz pra pegar essa tecnologia antiga? É um ponto diferente de tecnologia. É esse ponto de tecnologia antiga. E como você faz pra pegar ele? No mapa vão ter uns bosses. Ó, então, por exemplo. Aqui tem o Tillet. Aqui tem o Mamoset. O Tillet é o Matem. Toda vez que você matar um boss no jogo. Aqui também é um boss, ó. A torre dos caçadores ilegais e tal. Todas essas missões vão te dar esses pontos de tecnologia antiga, tá? Então, venha em alguma boss fight dessa. E mate o boss. Que você vai liberar a tecnologia. Que é essas tecnologias diferentonas. Aqui, ó. E já começa a ter uns negócios diferentes mais pra frente. Ó, lança esferas de tiro único. Então, mais pra frente, mano. Kit de armas de decalque. Tá vendo que, mano, até o fim do jogo esse negócio vai deixar a gente muito forte. E elas são realmente bem fortes, tá? Ó, tipo, você tem um negócio pra se transportar e tal. É um negócio diferente. É um loot diferente que você vai pegar, tá? Lembrando, você tem esquiva nesse jogo. Você tem furtividade. E a furtividade te dá ponto, ó. De furtividade. É que esse aí me viu. Então, vamos tentar algum com furtividade aqui pra eu mostrar pra vocês. Ó, bônus pelas costas. Tá vendo? Ó, ganhei um bônus e aí diminuiu porque agora ele me viu. Então, você também tem bônus de furtividade pra fazer as suas coisas. E, mano, eu acho que isso aqui explica tudo. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Mas agora eu ensinei. Então, ó, montaria, evolução, itens mais diferentes. Dica pra você andar mais rápido. Ahn... Planar, né? É só você construir ali também o paraglide, né? Não tem muito segredo. Você vai liberar na tecnologia. Ah, o arco e flecha é muito bom, tá? O arco e flecha é muito bom. A besta é muito boa. Ela fica muito, muito, muito forte com o tempo. Já muito rápido. E eu já matei a primeira boss fight. Mano, o primeiro boss que eu enfrentei foi bem difícil. Ele tinha, tipo, 30 mil de XP. Então, fica ligeiro. Se equipa. E lembra que os seus paus estão aí pra te ajudar. Às vezes, mano, conforme o jogo tá ficando mais difícil, eu tô percebendo que eu sou mais suporte dos meus paus do que, tipo, o efetivo, sabe? Então, tipo, eu coloco o pau pra bater e eu só fico dando suporte pra ele de longe e tudo mais. As lutas são realmente bem difíceis. E são eles que vão carregar você, tá? Mano, esse é o resumão da ópera. Esse é o guia básico. Isso é o que eu aprendi em 8 horas de jogo, batendo aí nível 20. Tem muito mais coisa pra aprender, muito mais coisa pra explorar. Ó, não, tem uma boa ideia, mano. Vamos lutar contra o Mamor 7. Eu vou tentar capturar ele de todo jeito pra fechar esse vídeo com chave de ouro. Vamos começar da seguinte maneira, ó. Ele é de planta, né? Então eu já vou chegar jogando um de fogo nele. E vamos provocar ele. E agora a briga não é minha, mano. A briga é lá, ó. A gente só vai se proteger. Ele é muito resistente. Por isso que ele tem só 3K de vida. Não vai dar não, pô. Ele não toma dano. Lascou! Corre, batime, que deu ruim! Eu pensei que ia dar, mano. Dá não, ele é muito forte. Caraca, velho. Ele rasgou o meu Fox Parks. O meu Fox Parks é forte, mano. Eu vou só fugir, mano. Você tá maluco. Uma hora ele para. Caramba... Ah, isso aqui é outra coisa que eu preciso ensinar. Foi embora. Bauzinhos, tá? Tem baús desse aqui espalhado pela ilha. O baú vermelho exige chave. E, mano, essa chave é muito... Nossa, é a última dica, tá? Você precisa da chave de bronze. É fora, mano. Tá me seguindo. É... Mas deixa eu mostrar pra vocês onde a gente consegue algumas chaves. Tem um teleporte por aqui, não tem? Tem. Putz, eu preciso ir pra base. Quando o seu pau morre, você tem que colocar ele pra descansar na sua base, tá bom? Então, o meu Fox Parks agora vai ter que ir pra base. Mas deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Existem algumas cavernas no game, algumas dungeons. E são o melhor lugar pra você pegar tanto o minério de... Que é aquele minério de pau lá. Como é que é o nome? Esqueci o nome daquele minério azulzinho. E o minério de metal, tá? É umas dungeons. Ela é assim, ó. Chegou aqui. Você vai poder entrar na dungeon. E ela vai ter uma boss fight, tá? Então vai aparecer um nivelzinho ali. Entra, faz as dungeons... Eu tô com um revólver? Ah, nossa, que bizarro. Ah, ele tá bugado, ó. Ele aparece um revolvão, mas ele é a... Esse bagulho aqui. Que susto. Então, vendo essas dungeons, não são muito difíceis, tá? Então, essas dungeons super ajudam pra você farmar minérios, principalmente, tá? Eu tô agora entrando na etapa de armas de fogo no meu jogo. Então, eu tô começando a chegar agora nela. E, mano, demorou até que um pouquinho, ó. Ó. Olha o dano que esse bicho dá nos caras, ó. Ó, ele vai chegar neles, ó. Olha o daninhário, ó. Olha a vida deles, mano. Se eu for na picareta... Vamos bater na picareta aqui, ó. Olha a diferença de dano que eu dou e que ele dá, né? É muito forte, né, mano? Então, usa os seus paus pra atividades úteis, né? Iluminar as coisas. Bater em inimigos. Eles são realmente muito bons. E, no final das contas, tem muito disso, gente. Parece, às vezes, que a gente tá só, tipo... Limpando o terreno pros paus, né? Ó, eles dão slow. Mano, é muito forte, né? Então, é importante que você treine bem seus paus pra ir evoluindo. Fechou? Essas são todas as dicas do jogo. Tô jogando na Steam. Eu comprei o jogo. Paguei 90 reais. Mas ele também tá no Game Pass, tá? Então, joga onde você preferir aí. Mas o jogo tá top. Eu tô amando. Vai ter bastante conteúdo de Power World aí. Até a gente dar essa rasgadona no conteúdo base aí. E eu acho que o jogo vai longe ainda. Fechou? Espero que tenham gostado. Tamo junto. Fiquem bem. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.